Olá, pessoal do canal Descomplicado. Hoje estamos aqui com uma economista, ela faz doutorado em economia e publicou um artigo bem interessante na Rebep, que é a Revista Brasileira de Estudos de População. Ela é Maria Carolina Couto. Tudo bem, Maria? Olá, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Ah, é uma honra pra gente falar com você. E o tema que a gente vai tratar hoje está relacionado a políticas públicas e empoderamento feminino. Mais especificamente, a gente vai falar sobre uma análise que inclui o programa Bolsa Família. Então vamos lá. Vamos começar de uma forma bem simples, Maria Carolina. Eu quero saber um pouco mais sobre esse empoderamento feminino. Bom, todo mundo quer se sentir forte, né? Então parece ser uma coisa boa, né? O que é esse empoderamento feminino? Bom, então quando a gente está falando de empoderamento feminino, o ponto de partida seria, ainda hoje, no Brasil e em boa parte do mundo, as mulheres não ocupam os mesmos espaços que os homens. Ainda existe uma grande desigualdade de gênero nos mais diversos âmbitos da vida, então a gente está falando na economia, na política, as mulheres ainda ocupam menos espaço e menos poderes de decisão que os homens. Então quando a gente está falando de empoderamento feminino, a gente está falando de, basicamente, a própria palavra já dá uma dica do que a gente está falando, que é redistribuição de poder. Ou seja, por muito tempo as mulheres, elas foram, elas ocuparam menos espaço e elas atribuíram a elas características que inferiorizaram elas ao homem e ao redistribuir esse poder, ou seja, ao promover empoderamento feminino, a gente transformaria as mulheres em agentes capazes, atuantes, de tomar as decisões que concernem a própria vida e também de participar das decisões coletivas. Então tem a ver com a mudança do papel social da mulher, como você fala no seu texto, não é verdade? Exatamente, exatamente. Agora sim, o que seria o empoderamento feminino na ótica de uma família de baixa renda? Bom, quando a gente está falando aqui do empoderamento feminino no âmbito familiar, a gente está falando de que as mulheres possam participar das decisões que acontecem dentro do próprio lar, porque por mais que elas, às vezes, elas realizem boa parte das tarefas, a decisão muitas vezes não compete a elas. Então a gente está falando de que elas possam participar de como gerir o dinheiro dentro da família, de participar das decisões de compras, de cuidado dos filhos, é algo que, às vezes, elas só executam, mas não necessariamente elas participam das decisões. Então, numa família de baixa renda, a gente está falando de que elas possam também contribuir com as decisões, que elas possam opinar da mesma forma e fazer a sua voz valer dentro do lar delas, da mesma forma que muitas vezes os homens conseguem. Muito interessante. Então, assim, pelo que a gente vê no seu trabalho, o programa Bolsa Família tem uma importância aí nesse sentido e é preciso políticas públicas para promover esse tipo de empoderamento feminino. Então fala um pouquinho para a gente qual é a importância do Bolsa Família nesse processo e que tipo de política pública pode suscitar esse programa. Ele já é uma política pública voltada para isso e fala um pouquinho mais sobre essa relação política pública, Bolsa Família e empoderamento feminino. Então, o programa Bolsa Família, quando a gente está falando do programa Bolsa Família, ele é um programa de transferência condicional de renda. Então os objetivos principais que o programa tem, eles estão voltados principalmente para o combate da pobreza. Se você for olhar os objetivos do programa lá no decreto que o define, a gente não tem nada especificamente voltado para a situação da mulher. Mas o porquê que a gente começou, se começaram muitos trabalhos já existem, a analisar a relação entre empoderamento e as relações de gênero e o programa Bolsa Família. Por quê? Uma das diretrizes do programa é de que o pagamento do benefício deve ser feito prioritariamente para as mulheres do domicílio. Por que que esse pagamento seria feito prioritariamente para as mulheres? Uma das ideias que basearia esse pagamento prioritário é de que as mulheres, elas tendem a priorizar mais o bem-estar dos filhos, crianças e adolescentes do que os pais. Então, por isso que o pagamento é feito a elas. Só que, ao você fazer esse pagamento prioritário às mulheres, você pode ter um efeito não planejado do programa sobre o nível de empoderamento delas. E é aí que surgem os trabalhos que visam analisar essa relação. Então, ao transferir esse dinheiro diretamente para elas, sem o intermédio masculino, e às vezes, muitas vezes, a primeira renda regular, que essas mulheres até têm acesso, pode causar um nível, causar uma transformação na subjetividade dessas mulheres de tal forma que elas se sintam mais aptas a tomarem decisões e a participarem das decisões, algo que elas não tinham antes de ter esse recebimento monetário. Então, por mais que o Bolsa Família não tenha como objetivo, ele pode estar causando um efeito não planejado. E no seu trabalho, você calcula alguns índices de empoderamento, dois índices de empoderamento. Qual que é a importância da gente calcular e entender essas métricas para as políticas públicas que promovem o empoderamento feminino? Então, o empoderamento feminino, das discussões mais teóricas, fala que é um processo multidimensional, complexo e cheio de variáveis que os determinam. Então, ao você calcular um índice que visa sintetizar algo tão complexo em uma medida de mais fácil entendimento, não apenas torna mais fácil analisar a situação que se encontra no momento, como também planejar políticas. Então, a gente pode ver onde está, o que estaria melhor e o que estaria pior e poderia, isso ajudaria a nortear as políticas na medida em que a gente tem ali uma métrica mais objetiva que sintetiza algo que é muito complexo e que, às vezes, a gente olha e que tem tantas variáveis que é muito difícil a gente escolher como a gente vai sintetizar isso. E um índice, como os que a gente calcula no nosso trabalho, tem esse ponto positivo que é o de sintetizar essa situação. E quais seriam, então, essas dimensões do empoderamento feminino? Quais as principais dimensões que existem? Porque você simplificou muito bem na sua fala aí, conseguiu resumir muito bem do que se trata, da importância, mas quais dimensões a gente tem que analisar para entender o empoderamento feminino? Bom, no nosso trabalho a gente define quatro dimensões, existem trabalhos que vão analisar, vão ter mais dimensões, menos dimensões e aí com base nesses trabalhos que a gente leu, para o nosso próprio artigo, a gente definiu quatro dimensões, que seria a dimensão econômica, que então aí visa acesso a crédito, decisão dos gastos familiares, quando a gente está falando do nível individual, né? Então, seria a dimensão econômica, a dimensão doméstica, que é justamente o processo de tomada de decisão na família, então ela poder interferir nas decisões tomadas dentro da própria casa, a psicológica, que tem mais aspectos subjetivos de autoestima, de tomada de uma consciência mesmo, e a última dimensão seria a político-legal, que é conhecimento de direitos e deveres, ter autonomia para ter suas próprias opiniões políticas e etc. Bom, e com a aplicação desses índices, desses indicadores, desse índice, melhor dizendo, quais são os principais resultados do seu trabalho? O que vocês trazem de contribuição em termos de resultado e discussão? Bom, a gente utilizou diversos atributos para a gente analisar a situação do empoderamento feminino no Brasil, com base nos índices que a gente utiliza, né? Então, as principais contribuições que a gente teve com os nossos resultados, então, seriam, um deles, a importância do trabalho, é algo que muitos outros artigos que já foram feitos antes indicam, e o nosso, ele aponta mais uma vez para isso, de que as mulheres terem um trabalho remunerado, é um dos importantes, é um dos mais importantes determinantes do empoderamento feminino, então, quando elas trabalham fora de casa, elas ganham essa maior autonomia, e os nossos índices indicaram isso, então, as mulheres com trabalho, elas tinham melhor desempenho para os índices que a gente utilizou. O Programa Bolsa Família, a gente também encontrou um resultado positivo, então, o Programa Bolsa Família, ele conseguiria criar um ambiente de fortalecimento do empoderamento das beneficiárias. As mulheres que vivem em áreas urbanas também teriam uma pequena vantagem sobre as mulheres que vivem em áreas rurais, e anos de estudo foi algo que encontrou um resultado que pode até ser contraintuitivo do que a gente poderia pensar, mas ele faz sentido na discussão de que é, quando se aumenta os anos de estudo, a gente obteve uma menor média para o índice econômico doméstico. Por mais que a gente poderia se esperar ao contrário, ele faz sentido que a gente pensa que o Brasil é um país com fortes bases patriarcais, então, não necessariamente apenas obter maiores anos de estudo ou maior renda, que foi um outro atributo que teve um resultado similar, vai ser o suficiente para que elas aumentem o nível de empoderamento, porque podem ter outros fatores que afetem mais do que a renda e os anos de estudo no nosso caso. Muito interessante os resultados, dá uma discussão bem legal mesmo. E para fechar, o que você gostaria de passar de mensagem sobre esse tema, para ir para os telespectadores do Canal Descomplicado? Bom, eu acho que esse tema, além de ser muito interessante, ele é muito importante, porque a gente, principalmente na época de pandemia, a gente está vendo muitas notícias e muitas questões que levantam sobre, por exemplo, aumento de violência doméstica, então, falar de empoderamento feminino é falar de tornar as mulheres capazes de sair de situações que sejam danosas para elas, porque no momento que elas têm esse poder de transformar a própria vida, elas conseguem sair de situações extremamente perigosas mesmo. E eu acho que um outro aspecto, que também tem relação com uma discussão que está bem atual, que o nosso trabalho levanta, é a importância de se ter dados para se analisar políticas públicas, para se analisar a situação do Brasil. A gente está vendo aí com o próprio Censo 2020, toda a polêmica em volta dela, o nosso trabalho utiliza dados de 2006. Então, são dados que, por mais que não afetem o objetivo do nosso trabalho, são dados de 15 anos atrás. Então, se a gente tivesse dados mais recentes, a gente poderia ter uma discussão ainda mais rica e, talvez, até evidências novas, evidências de transformação, que, infelizmente, a gente não tem pela ausência de dados. Então, lutar por dados no Brasil é extremamente importante para a ciência e para a avaliação de políticas públicas e para a própria definição de políticas públicas. Muito legal a entrevista. Ficou bastante rica. Eu acho que o pessoal vai gostar muito. E se você quer, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se você quer conhecer mais sobre o trabalho da Maria Carolina Couto, basta você buscar na Revista Brasileira de Estudos Populacionais, dentro da plataforma Cielo, que você vai ter acesso ao trabalho completo para você conhecer mais sobre essa pesquisa. Então, eu deixo o meu muito obrigado, Maria Carolina, e deixo um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau.